Olá, sejam muito bem-vindos nessa aula, onde vamos dar a continuação aqui na nossa segunda aula sobre a criação das primeiras formas aqui dentro do SketchUp, a seleção desses objetos e a movimentação dele dentro da interface do SketchUp. Então, nós já vimos aqui sobre essa questão do ESC, a diferença entre o ESC e a barra de espaço na hora de você sair de uma função. Então, entramos e destacamos as principais funções aqui da barra de ferramentas de desenho, que foi a linha, o retângulo, o círculo, o polígono e o arco, que eu acabei não colocando aqui, mas a gente ensinou também. E agora vamos entrar aqui nessa questão do significado dos pontos. O que significa esses pontos? Vou me movimentar aqui dentro da interface do SketchUp, utilizando o mouse, apertando a bolotinha do centro aqui, sempre no órbite, apertando a bolotinha do centro e segurando ela, do centro do mouse, né, o scroll, segurando o shift pra poder gerar o pan e rotacionando o scroll pra poder gerar o zoom. Então, eu estarei sempre me movimentando dessa maneira por aqui. Existem alguns pontos quando você vai mexer aqui no SketchUp, quando você aperta a letra L de lápis, seguro aqui o lápis, você vai notar que aqui você tá com um ponto azul, aqui você não tem nenhum pontinho, aqui você tem um ponto vermelho, tem um ponto verde, um ponto azul, azul clarinho, e aí você consegue ter algumas identificações aqui dentro do programa. Qual é a diferença de cada um deles? Se você deixa seu lápis solto aqui em cima, e você vai observar que ele vai ficar um ponto azul em cima de qualquer objeto aqui que você colocar, ó, observe que ele sempre vai ficar com esse ponto azul, e esse ponto azul, se você até deixar o mouse parado, ele vai aparecer na face. Significa que esse ponto azul escuro nada mais tá dizendo que se você criar qualquer traço aqui nesse objeto, você vai criar na face desse objeto. Já um segundo ou outro ponto é esse verdinho, que nada mais é do que a significar extremidade. Se você deixar seu mouse paradinho um tempinho, você vai notar que você vai entrar na extremidade. Então se você tá aqui querendo encontrar justamente a extremidade e a interseção entre os pontos, quando você tá rodando seu mouse, ó, puf, encostou no pontinho verde, significa extremidade. Um outro ponto, e aqui tá tudo definido, tá? O significado dos pontos aqui, o azul escuro é a face do objeto, verde significa extremidade, o vermelho ele significa aresta, ou seja, sempre que você selecionar essa aresta aqui no cantinho de qualquer objeto, ele vai ficar com essa corzinha vermelha, tá? A única exceção é quando ele entrar no eixo, nesse ponto azul claro. Quando ele entrar no azul claro, significa que ele tá no centro. Se a gente apertar a letra C, der um primeiro clique, der um segundo clique, e fizer um círculo, note que aqui, quando ele fica com um azulzinho assim, mais claro também, ele significa que ele tá aqui ao centro do círculo. Existe também o ponto mediano de cada aresta, note que aqui do verdinho, a extremidade, ó, se eu apertar a barra de espaço, você vai notar que é como se fosse uma aresta aqui. Lembra que a gente viu a questão da aresta do círculo? Se eu apertar a letra L de lápis, ele vai de uma aresta a aresta aqui, de uma extremidade a outra. No azulzinho bem claro, ele significa o ponto mediano dessa aresta. Se eu coloco aqui, ele fica com esse azul mais intermediário, que tá ao centro do objeto, e é igual o azul mais escuro também, solto. Então a lógica é basicamente a mesma. Se eu deixar aqui, que não é nem na extremidade, nem no centro, ele fica com a aresta. Eu botei essa observação daqui, referente aos eixos guias, que nada mais é do que eu comentei com você. Se você iniciar aqui uma linha, e prender aqui, apertei a setinha da esquerda, dando teclado pra prender. E aí você quer simplesmente parar a sua linha exatamente nesse mesmo região. Então você para aqui o mouse, deixa um tempinho aqui, e automaticamente o que vai acontecer? Aqui eu acho que não vai acontecer, porque ele tá já com o eixo preso. Mas se eu soltar aqui o eixo, e fizer uma linha aqui, lembre-se que eu posso utilizar as ferramentas de movimentação daqui, estou clicando na bolotinha do scroll, e selecionando ela, apertando ela pra poder fazer o orbit, e quando eu voltar, a opção do lápis vai continuar ativada, tá? Então eu clico aqui nessa extremidade, e olha só, é isso daqui que é a linha guia, você vai mexendo o mouse, e puf, dá uma paradinha, e aí ele consegue travar. Mas a forma que eu mais recomendo você é clicar com o mouse no botão esquerdo, e aí você joga aqui, eu quero que a linha fique exatamente aqui, ou então eu quero que a linha fique no meio desse quadrado, você pode jogar aqui no meio desse quadrado. Então, utilize sempre essas referências no SketchUp, que vai te ajudar muito na hora de você modelar, tá? E agora a gente já entrou aqui no significado dos pontos, já viu as informações anteriores, vamos agora aos tipos de seleção que existe aqui dentro do SketchUp. Então são os seguintes, existem algumas formas diferentes de você selecionar alguns objetos aqui dentro do SketchUp. A primeira delas é, você pode selecionar somente as arestas. Se você der um... Vale ressaltar que a opção da seleção é sempre essa opção do barra de espaço. Se você apertar a letra N, você pode até selecionar esta, mas eu não recomendo você selecionar os objetos do seu 3D pelo letra N, ou então se você apertar a letra Q, você não vai conseguir necessariamente selecionar. Até vai, mas eu não recomendaria. Se você apertar a letra P, você também não vai conseguir. Enfim, a ferramenta de seleção é a barra de espaço, então sempre selecione os seus objetos com a barra de espaço ativada, que é essa ferramenta aqui do mousezinho, e aí você pode dar um clique simples e aí você vai selecionar a aresta. Ou então você dá um clique simples e você vai selecionar a face. Agora, se você tem um objeto aqui e der um duplo clique, você vai selecionar a face junto com as linhas. Olha só, quando eu clico do lado de fora, ele remove a seleção. Se eu aperto a letra ESC, ele não remove. Então, para poder tirar a seleção, é só clicando aqui do lado de fora. Então, se você clicar uma vez, só face. Uma vez, só linha. Duplo clique na face, você tem a face e a linha. Duplo clique na linha, você tem a linha selecionada junto com a face, só que não as outras linhas. Sacou? Uma coisa é você dar um duplo clique na face, onde todas as arestas são selecionadas. Outra coisa é você dar um clique apenas na aresta. Outra coisa é você dar um duplo clique só na aresta, onde a aresta e a face é selecionada, mas as outras arestas não. Então, esse daqui é o tipo de seleção mais simples. Agora, se você tem uma relação de objetos que eles estão conectados, tá? Aqui a face de cada um deles. Ó, se eu clicar aqui, só linha. Se eu clicar uma única vez, só face, só face. Se eu der um duplo clique, a face e todas as arestas que estão conectadas com aquela face. Duplo clique, uma face e conectados com todas as arestas dessa face. Se eu der três cliques, um, dois, três, um logo seguido do outro, um, dois, três, note que ele vai selecionar tudo que estiver conectado. Se eu tiver uma linhazinha aqui assim e mais um outro objeto aqui e eu der um, três cliques, tudo que estiver conectado ele vai selecionar. Se eu selecionar essa aresta, apertar o botão de delete e dar três cliques aqui, eles perderam a conexão, então esse não vai estar mais selecionado. Mas se eu ver qualquer conexão e eu der um triplo clique, ele vai selecionar tudo que estiver grudadinho, aqui dentro do sketch A. Agora existe, e eu falo tudo isso aqui, selecionar só a linha, você pode selecionar só a face, a face mais a linha através do duplo clique, selecionar todo o objeto conectado, triplo clique, e aí você, para você selecionar mais de um objeto, por exemplo, ainda eu quero selecionar, eu não quero selecionar nenhum objeto inteiro e também não quero selecionar só essa face, eu quero selecionar essa face e essa face. Como é que eu faço para selecionar só essas duas faces? Então você vai encontrar agora um auxílio do seu teclado, onde quando você apertar shift, note que quando você aperta shift, aparece no seu mousezinho ali um símbolo de mais e de menos, ou seja, se você clicar aqui e clicar na de mais, elas foram adicionadas na sua seleção, agora se você clicar novamente, ela perde a seleção, ou seja, um clique na seleção, um clique novamente tira a seleção, se você pressionar shift, eu estou aqui com o meu dedo pressionado no shift, não é só clicar, você tem que clicar e pressionar e aí você faz todas as seleções, dá um duplo clique, seleciona tudo, duplo clique, deseleciona tudo, então, triplo clique, vou ver aqui, ele não está indo, então vou clicar fora, apertar shift, dá um triplo clique, selecionou tudo, triplo clique, tirou toda a seleção, duplo clique aqui, duplo clique aqui, duplo clique aqui, com o shift ativado, eu tenho a seleção, desses três ambientes diferentes, agora se eu der um duplo clique novamente, cada um deles, eles vão remover essa seleção, agora tem outra opção chamada control, o control, se você observa, ele só tem o mais, se você aperta shift, ele tem mais e menos, se você aperta o control, ele só tem o mais, então quando você aperta o control, ele só seleciona, se eu clicar novamente, ele não tira a seleção, porque ele só seleciona, ele só adiciona, ele não remove, se eu der um duplo clique aqui, ele só vai adicionando mais novas e novas seleções, e você não consegue tirar a seleção, o control, o shift, ele se você apertar, ele tira a seleção, agora se você selecionar, o shift mais o control, vai ser o contrário, tudo que você clicar, vai remover a seleção, então eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui, tudo que eu clicar, se der um triplo clique, eu removi a seleção de tudo, então são três funçõezinhas aqui, control, shift, control, shift, ela adiciona, e adiciona, e remove, eixe Maria, remove, o control, só adiciona, e o shift, control, só remove, é assim que acontece, as seleções aqui dentro do SketchUp, geralmente, eu gosto de trabalhar muito com shift, é muito prático, você dá um duplo clique aqui, você vem, faz as seleções dele, ah, não quero essa seleção, aí você dá, clica em cima de novo, e acabou, agora é bom você saber que esse, só de remove, também existe, e o só adicionar, que é o control, também existe, que no final das contas, com a sua prática, você vai saber, que eles são úteis também, e agora existe uma outra forma de seleção, que é englobar com o mouse, sempre lembre-se de apertar a barra de espaço, para você fazer essa seleção, sempre lembre-se de apertar a barra de espaço, outra coisa, se você está com qualquer coisa adicionada, e clica do lado de fora, você perde a seleção, então, se você está com algo adicionado, você pode remover a seleção, tanto apertando shift, e control, quanto apertando apenas shift, ou apertando, o lado de fora, aqui do seu 3D, ou na partezinha verde, que ele remove a seleção, aqui o bonequinho, seleciona o bonequinho, não quero selecionar mais, aperta shift, e ele tira, seleciona o bonequinho, não quero selecionar mais, control shift, ele também vai tirar, seleciona o bonequinho, não quero selecionar mais, clica do lado de fora, é assim que funciona, bem, existe uma outra forma, que é através do mouse, se eu abrir aqui, da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, note que da esquerda para a direita, a linha é contínua, e o contrário, a linha tracejada, qual a diferença? Da esquerda para a direita, ele só adiciona, ele só seleciona, aquilo que for preenchido, reenchido, de forma integral, dentro do quadradinho, ou seja, se eu pegar só um pedaço, desse quadrado, só um pedaço, desse quadrado, ele não adiciona, ele adiciona essa linha, porque a linha inteira, entrou, nesse espaço, de seleção do quadrado, para eu selecionar, esse quadradinho inteiro, eu tenho que pegar daqui, para cá, selecionar, todo o quadradinho, e note que ele, só vai selecionar o quadradinho, por mais que, esse quadrado, e esse quadrado, também esteja dentro, da área, do que eu estou colocando, a seleção, esse tipo de seleção, aqui com o mouse, é onde você clica, segura o mouse, e arrasta para a esquerda, onde ele vai gerar, esse quadrado, com linha contínua, ele só seleciona, os objetos, que tiverem integralmente, dentro desse espaço, que você está abrindo, aqui de seleção, tá? Essa linha daqui, se eu pegar essa linha, essa linha daqui, desse quadrado, se eu pegar essa linha, pela metade, ela não vai ser selecionada, agora, se eu estico essa seleção, um pouquinho aqui para o lado, você vai notar, que essa linha, ela vai estar totalmente, inserida dentro da minha área, o que vai acontecer? Ela vai ser selecionada também, qual a diferença, desse, para esse tipo de seleção? Esse tipo de seleção, você não precisa ter, o objeto todo, preenchido no espaço, para você selecionar, se você só tiver uma parte, ele já, pega e selecionado, e já seleciona, então quando eu faço assim, o que tem dentro, dessa minha área? Essa aresta, essa aresta, e essa face, se eu selecionar aqui nesse cantinho, a mesma coisa, se eu selecionar aqui, um pouquinho só, aqui desse círculo, ele vai, do outro lado, se eu selecionar só um pouquinho, ele não vai, eu preciso selecionar o círculo inteiro, para poder ele selecionar, e para tirar a seleção, é a mesma coisa, aperta do lado de fora, ou então, aperta Ctrl Shift, para poder remover a seleção, e aí, da mesma forma que você seleciona assim, se você apertar Ctrl Shift, e fizer assim, você também vai remover a seleção, é bom? Então, isso foi a aula sobre seleção, tipos de seleção, é só para você estar ciente, mas o que vai realmente fazer a diferença, é o seu dia a dia, mas abra esse mapa mental, se você quiser, imprima ele, para poder você ter, bem claro, e estar sempre lembrando, desses conceitos, enquanto você está modelando, porque vai ser muito mais fácil, se você, no começo, ter isso visível na sua mente, imprima, coloque na sua parede, sempre tenha, tenha esse mapa, irmão, o nome dele não é a tua, mapa mental, para você ter esse mapa, na hora de você modelar, todas as vezes que você precisar, porque são conceitos, que você precisa, precisará estar lembrando sempre, quando você estiver modelando aqui, e quando você vai, fazendo da forma correta, vai ser melhor. Então pronto, vamos agora entrar, nessa questão do desenho básico, tá? Em desenho básico, a gente sabe que, que tem a linha, mas a face, se a gente simplesmente fizer uma linha, aqui, ela não necessariamente tem uma face, para poder uma face ser criada, é necessário ter uma linha, com um fechamento, note que essa linha ficou tortinha, olha, se eu pegar aqui, travar o eixo, no vermelho, olha só como ela ficou, tortinha, por isso que é importante, sempre ter o eixo travado, estou batendo nessa tecla, vou apertar a letra E, apagar aqui os excedentes, para deixar a linha toda certinha, se você só tem um ambiente fechado, por mais que ele fique próximo, ele só fecha e cria uma face, quando você, é, tem um ambiente todo fechado, as arestinhas todas fechadas, então a linha é mais fácil, e se você apagar a face, ah, apertei na face, deletei, vixe Maria, como é que eu faço, para poder voltar aqui, da mesma forma, um círculo, ou qualquer outro objeto, que, você vê que ele está, tem as linhas fechadinhas, mas está assim a face, basta você apertar a letra L, de lápis, e pegar aqui a aresta, bota aqui na lateralzinha, ele vai criar uma nova face, novamente para você, aqui no círculo, você pode pegar, levar de ponta a ponta, que ele vai, criar aqui, a face, vou apertar a letra E, vou apagar essa linha do meio, e a face, vai estar, criada novamente, gente, aí, existe, isso daqui, nós até agora, só vimos, o desenho 2D, esse daqui, que está em 3D, você não viu fazendo, ele já estava aqui, no nosso modelo, você ainda não aprendeu, como gerar, esse volume, como é que a gente, gera esse volume, então agora, a gente vai entrar, na barra de ferramentas, de editar, que é essa barra de ferramentas, eu basicamente, utilizo todas, essas opções daqui, pelos atalhos do teclado, o único que não tem atalho, do teclado, é o siga-me, o follow-me, tirando ele, e todos os demais tem, e quais são, essa daqui, gente, essa daqui é a barra de ferramentas, mais importante que tem, depois dessa, claro, porque essa daqui, vai criar, as faces, os quadradinhos, os objetos, e essa daqui, vai dar vida, para os nossos modelos, e vai facilitar, a edição, dessas formas, que a gente vai criar, sério, essa é a minha barra de ferramentas, se eu tivesse que escolher, uma barra de ferramentas favoritas, seria essa, por quê? como é que a gente cria o volume, em 3D, aqui no nosso projeto, nosso SketchUp, muito, muito simples, primeiro lugar, deixa eu só apagar aqui, e deixa eu criar, apertar a letra L, e fazer aqui a linha, apagar esses excedentes, todos aqui do lado, primeiro lugar, você só pode criar o volume, a partir de uma face, você não pode criar o volume, se o objeto só tiver linha, e não tiver face, como é que você cria o volume? Nessa barra de ferramentas, existe uma opção chamada, puxar e empurrar, e o atalho dela, é a letra P, então se eu aperto a letra P, esse push, pull, olha só o que acontece, até aqui você vê, que ele vai selecionar a face, mas aqui não tem face nenhuma, posso morrer de clicar aqui, em qualquer coisa, e nada vai acontecer, porém aqui, quando eu clico, deu um clique, tá? eu não estou pressionando, eu simplesmente só dei um cliquezinho, e aí o que foi que aconteceu? Eu tridimensionar o meu objeto, extrudar é o termo mais comum, usado nessa ferramenta de três dimensões, para poder dar um volume tridimensional no objeto, então quando eu puxo aqui ele, eu dou uma dimensão, então a mesma coisa vai servir para esse daqui, e eu posso puxar, dar essa dimensão em qualquer lado da face, olha só, eu posso simplesmente puxar aqui, e brincar com essas dimensões, posso criar novas linhas daqui, puxar a linha para cá, posso criar novas linhas, e criar novos objetos, olha só, que interessante, você pode brincar aqui no SketchUp, e fazer vários tipos de, então, você tendo uma face, observe quando aperta a letra P, ele já faz a seleção das faces de forma, já prevista, e ele só, ele só mexe, com a face do, de um bloco que já existe, uma face, se o bloco estiver assim, ele, deixa eu só selecionar essa face aqui, e deletar, olha só como é que ele fica, ele é oco, gente, também tem um detalhe, ele é oco, se por acaso, aqui embaixo, você se deparar, que ele está todo vazado, como é que você faz para fechar? Da mesma forma, que quando a gente tem, uma face, assim, como é que a gente faz, para fechar essa face? Observe a lógica do SketchUp, que você vai sempre, conseguir fluir bem no programa, eu falei para você, que quando você tem as arestas, você vê que tem as arestas, todas conectadas, mas ele está vazado, como é que eu crio a face? Eu aperto a letra L, e eu preciso fazer uma linhazinha aqui na lateral, posso fazer uma linhazinha na lateral, posso fazer uma linhazinha no meio, posso fazer uma linhazinha daqui para cá, eu só preciso mostrar para o SketchUp, que eu gosto de fazer uma face, e eu faço uma linha aqui em geral, para poder ele gerar essa face, aqui embaixo, se você se deparar alguma vez, com algum objeto seu, furado assim, você não gostaria que ele estivesse furado, você aperta a letra L, e aí você começa aqui o processo, olha só como foi simples, esse daqui de fechar, então aqui, ele é um objeto vazado, sempre que, vou fechar aqui novamente, ele nunca vai ser um objeto pré-enchido, se eu pegar aqui a face do cilindro, você sempre vai observar, que toda vez que você cria um modelo tridimensional, ele vai pegar essas faces laterais, e sempre vai criar um objeto oco, então é sempre assim, a lógica do SketchUp, e está tudo bem, não existe nada de errado com isso, ele simplesmente é o que é, ele não se preenche, isso aqui é um buraco vazio, mas isso é indiferente para a nossa modelagem, porque você vai ver que isso é indiferente, não tem diferença nenhuma, se ele vai ser oco, ou se ele vai ser preenchido, no final das contas, o que importa é a forma externa, que a gente faz a nossa modelagem, e o que ele representa, uma coisa muito importante, que já vou te dizer agora de antemão, não faça sua modelagem, principalmente porque isso já é, eu já estou adiantando para você, a questão do hinder, não deixe sua modelagem na cor cinza, sempre trabalhe com sua modelagem na cor branca, porque o Face SketchUp, ele tem duas faces, a face branca e a face roxa, e por algum motivo, essa face roxa aqui, que parece a face do avesso, parece a face de interna dele, na hora do hinder, principalmente hinder de materiais translúcidos, como água, como espelhos, espelhos não, mas vidro, ave maria, vidro dá um pepino, quando você tem faces roxas no seu projeto, então como é que você faz, esse daqui ele está com todas as faces dele roxa, o que eu vou fazer, vou dar um triplo clique, um, dois, três, vou selecionar tudo, clicar com o botão direito, inverter faces, facilinho, clico aqui em cima dele, clico com o botão direito, inverter faces, inverter faces aqui, e automaticamente eu sempre trabalho, com a face branca virada, isso vai facilitar muito sua vida, não fique trabalhando com a face roxa, porque já vai facilitar, para você quando for fazer na hora do seu 3D, evitar esse tipo de erro, ainda eu não quero que essas linhas aqui apareçam, se eu apertar a letra E, eu posso apagar essas linhas aqui, e aí a face fica toda preenchida, está vendo, aqui também eu posso apagar, o que eu não posso apagar, por exemplo, é essa linha daqui, se eu apagar essa linha daqui, é uma linha que sem ela, o objeto, ela perde a referência de face, diferente de que se eu fizer uma linha daqui, ele já tem as arestas que são referência de face, se eu simplesmente apagar essa linha, a face dele vai se manter, existe uma diferença entre as linhas que criam a face, e as linhas que elas, são apenas divisórias, por exemplo, se eu pegar aqui e criar uma divisão daqui para cá, ah, é uma linha extra, se eu apagar ela, nada vai acontecer, mas essa linha não, essa linha daqui, ela é a linha fundamental para a face ser criada, então eu não posso apagar ela, tá, você vai, melhor do que eu te explicar sobre isso, e se ela estiver no mesmo nível, essa face daqui, ela está no mesmo nível que essa, se eu apagar aqui essas duas, fica parecendo uma face única, agora se esse pedaço aqui, ele tiver um pouquinho só de fora, se eu apagar ele, já, já, a face já é excluída, tá, esse daqui não tem problema, eu posso apagar, mas isso também você vai aprendendo conforme você vai modelando, você vai, é melhor do que eu te explicar isso, de forma intuitiva, você mesmo já vai descobrindo essas funções aqui do SketchUp, e também não se preocupe que a gente vai fazer as modelagens juntos, então você vai sentindo sozinho aí, como é que funciona, e vendo, vendo eu mexer aqui, acho que vai fazer, te ajudar muito a entender como é que funciona aqui o SketchUp, que não tem mistério nenhum, então pronto, ah, uma coisa interessante sobre essa função do Push Pull, é, você vai aprender a fazer isso, tá, eu vou fazer uma coisa aqui na sua frente, que você não vai saber fazer isso aqui agora, mas você vai aprender, olha só, não se desespere, é, olha só que interessante o Push Pull, se eu venho aqui, é, dou o Push Pull, o Push Pull você pode dar uma altura para ele também, veja que distância, vou botar aqui, dei um primeiro clique, e o meu segundo clique, igualzinho gente, olha como a lógica do SketchUp é a mesma, o lápis, eu dou um primeiro clique, e aí eu tenho aqui o eixo, prendo o eixo, e aí eu quero dar uma linha de um metro, aperto um metro, aperto enter, e eu tive a minha linha, beleza, aqui no Push Pull, eu apertei barra de espaço, agora eu vou apertar o P de Push Pull, eu dou um primeiro clique, e o que eu faço agora, eu quero uma parede, um quadrado aí, de cinco metros, aperto a letra cinco, aperto a letra E, aperto o enter, o que foi que aconteceu, eu tive aqui, o meu objeto, de Push Pull aqui, na altura de exata cinco metros, se eu pegar minha treina, e medir, o que vai me dar ali, cinco metros, agora, se eu pegar, apertar a letra P de Push Pull, e nos próximos quadrados, eu dei um duplo clique, olha só, ele meio que lembra, qual foi meu último Push Pull, e salva essa dimensão, se eu pegar aqui, ele vai ficar maior, por quê? Porque ele botou cinco metros, ele não partiu do zero, para cinco metros, daqui para cinco metros, e aí ele pega e salva, se eu pegar qualquer coisa, aqui agora, aqui do lado, ele gravou essa distância, de cinco metros, e tudo que eu der um duplo clique, e agora eu apertei aqui, já deu ruim, mas deixa eu botar aqui de novo, tudo que eu der um duplo clique, ele vai gerar aqui, mais cinco metros, em cima de qualquer face, que eu for gerar, tá? Ele grava a medida, então eu posso colocar vários, que beleza, e aí, é a mesma coisa, se eu abaixar, aí ele vai fazer o quê? Ele vai gravar aqui, de abaixar, se eu apertar para o lado, ele vai gravar essa distância daqui, que eu fiz para o lado, e vai repetir, ó, se eu mexer aqui um pouquinho, ele vai salvar essa mexidinha, que eu dei, então ele salva o último movimento, que eu fiz dentro do push-pull, então o push-pull é muito simples de mexer, não tem mistério mesmo, tá? Ele é bem tranquilão, agora tem o mover, mover a letra M, deixa eu apagar isso daqui, existe, como é que você faz, movimenta algo aqui dentro do SketchUp, vou apertar a letra M, quando eu aperto a letra M, olha, vou dizer para vocês, você pode apertar a letra M, e fazer a seleção direta, do que você quer mexer, direto pela letra M, mas eu não gosto, como é que eu gosto de fazer? Eu aperto a barra de espaço, e eu posso, por exemplo, posso selecionar uma linha, uma linha, eu aperto a letra M, com essa linha selecionada, e aí eu posso movimentar essa linha, para onde eu quiser, e observe que ela vai, acompanhar o objeto inteiro, se eu apertar ESC, ele vai soltar, agora se eu apertar o M, sem seleção nenhuma, aí aqui eu posso escolher, o que eu vou selecionar, antes de fazer minha seleção, pela barra de espaço, antes eu já tinha, pré-definido essa linha daqui, certo? E aí eu apertei M, e aí tudo que eu movimentar, era só essa linha, agora se eu quiser, eu apertei diretamente o atalho, da letra M, para mover, e eu posso pegar, essa outra aresta, e aí eu cliquei diretamente, nessa outra aresta, por quê? Se eu aperto a barra de espaço, selecionei essa aresta daqui, e aperto a letra M, eu posso vir nessa aresta daqui, mas não vai adiantar nada, se a minha seleção, se eu apertei barra de espaço, e selecionei essa aresta, quando aperto M, eu posso apertar, qualquer local do SketchUp, e ela vai mover, o que eu selecionei, tá? Se eu selecionar, essa aresta daqui, eu posso apertar a letra M, eu não preciso necessariamente, clicar em cima da aresta, eu posso clicar aqui, aqui embaixo, e mover, a minha, a minha, a minha aresta, daqui de baixo, que ela vai acompanhar, apertar a letra ESC, diferente de, se eu apertar a barra de espaço, apertei daqui do lado, para tirar a seleção, se eu apertar a letra M, direto, sem fazer nenhuma seleção, aqui no quadradinho, e aí eu clicar na, aí para poder movimentar a aresta, eu vou ter que clicar em cima dela, porque se eu apertar a letra M, sem ter nenhuma seleção, e clicar aqui, não vai adiantar nada, eu não vou conseguir mover nada, se eu apertar a barra de espaço, e clicar na aresta, depois apertar a letra M, aí sim, eu consigo fazer a movimentação, daqui de fora, por que que isso é bom? Por que que isso é bom? Ó, vou explicar aqui para você, se você quiser, pegar essa linha, essa linha daqui, e deixar ela alinhada, com o objeto, daqui, olha só, vou pegar a linha, e da mesma forma, que eu botei aqui, sobre o lápis, que é importante você usar, a setinha dos teclados, e deixar os eixos travados, essa ação de mover, também é fundamental, você deixar a setinha travada, que olha que louco, que vai ser essa movimentação, agora se você aperta, eu vou deixar a setinha, botei a setinha esquerda, aqui do lado, para o eixo verde, se eu botar para o eixo vermelho, como é que ele faz? Se eu botar para o eixo verde, e agora eu quero deixar, essa minha aresta, exatamente aqui, olha só como é bem mais fácil, para mim, fazer isso, ele estava aqui, olha como é que eu fiz, eu posso fazer de duas formas, posso apertar a letra M, se eu clicar apenas com a letra M, e clicar aqui do lado de fora, não vai acontecer nada, preciso clicar na aresta, apertar a setinha da esquerda, e pegar aqui, e falar, eu quero que ele fique alinhado, com esse ponto, clico, e aí eu vou ter, esse ponto alinhado, se eu tenho, a minha face inteira, deu um duplo clique aqui, vou apertar a letra M, selecionei, o que eu quero movimentar, tá? Se ela está selecionada, esse objeto que eu quero movimentar, apertei a letra M, agora, como eu já apertei a letra M, com o objeto selecionado, eu posso mover ele, independente, da onde eu clicar, certo? Mas eu vou pegar ele aqui, diretamente no objeto, e vou travar o eixo, e vou deixar ele agora, alinhado com a parte de baixo, então, movimentar, os objetos, através de referências, é muito interessante, dentro aqui do SketchUp, deixa eu abrir aqui um arquivo, olha só, estou aqui dentro de uma cena, e aqui vocês vão aprender, sobre questões de grupos, tá? e outros objetos, mas, por exemplo, eu quero mexer, essa cadeira daqui, peraí, eu quero botar essa cadeira daqui, tá? Eu quero botar, ela, bem, no centro desse sofá, como é que eu mexo essa cadeira, para deixar ela bem no centro desse sofá? Primeiro lugar, eu não gosto de apertar a letra M, e selecionar a cadeira, como eu falei para vocês, porque, ó, aqui você pode selecionar qualquer coisa, mas como é que eu gosto de trabalhar? Eu primeiro seleciono a cadeira, tá? Depois eu aperto a letra M, porque a cadeira já está selecionada, ó, qualquer coisa que eu postar o mouse aqui, você não vê mais aquela opção, você aperta somente a letra M, olha como que ele dá a opção de eu sair selecionando qualquer coisa aqui, eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de selecionar o que eu quero movimentar, depois aperto a letra M, porque quando eu clico aqui, qualquer coisa que eu clicar aqui em mover, vai ser somente para mover essa cadeira, então isso facilita para mim, eu acredito que é uma forma muito mais fácil de você movimentar, aí eu vou dar um clique, eu posso clicar em qualquer lugar, eu posso clicar na cadeira, eu posso clicar em qualquer lugar, para poder movimentar a cadeira, e geralmente eu clico fora, eu clico fora aqui, eu prendo o eixo, vou prender agora para o outro lado, perto da setinha, e eu vou jogando ele para cá, agora eu quero deixar ele bem alinhado, com essa parte do meio do sofá, eu quero deixar o centro da cadeira, alinhado com o centro do sofá, como é que eu faria? Pegaria mais ou menos aqui o ponto central, aqui ponto mediano no componente, cliquei nele, e aí eu tenho que arrastar aqui para o lado, aí eu vou pegar o que? Travar o eixo, travei o eixo, estou clicando no centro da minha cadeira, e eu vou agora jogar ele aqui, mais ou menos no centro do sofá, às vezes ele pode dar esses erros, mas você joga assim mais ou menos, porque o objeto, ele não é um objeto com linha simples, olha só, aí você pode dar aquela boa e velha ajustadinha aqui, pronto, é muito mais prático, eu pego um objeto, seleciono ele, aperto a letra M, e eu movimento travando os eixos, ah, eu quero deixar esse puff, eu quero deixar ele na altura desse, 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 o pé desse puff, eu quero deixar na altura desse objeto daqui, o que eu faço? Eu clico no pezinho desse objeto, prendo na setinha de subir e descer, tá, porque não vai ser nem de um lado nem de outro, eu quero deixar na altura, e eu boto aqui como referência a altura dele, ou seja, a melhor forma que eu acredito que tem de movimentar qualquer coisa aqui dentro do SketchUp, é você usando referências externas, para você movimentar os blocos, e movimentar qualquer coisa, tá, qualquer coisa aqui geralmente, eu acredito que existe duas coisas muito importantes na hora de você movimentar qualquer coisa aqui dentro do SketchUp, que é, selecione primeiro o objeto que você quer movimentar, para então apertar a letra M, e não simplesmente aperte a letra M, aperte a letra M na louca assim, e saia selecionando o que você deseja, porque vai dar muito mais trabalho desse jeito, e a segunda coisa, sempre trave os eixos, sempre trave os eixos na hora de movimentar seus objetos, observe que você pode movimentar uma linha, você pode movimentar uma face, voltando para cá, você pode movimentar, pegar aqui uma linha, você pode movimentar ela, para expandir o seu quadrado, agora ó, mantenha sempre o eixo travado, para poder você não cagar, né, sua modelagem, você pode movimentar uma face, ó, que interessante, se eu pegar aqui, cliquei na face, eu posso ó, agora vou travar no eixo verde, e eu posso levar a face para um lado, para o outro, e ó, que interessante, agora se eu pegar, clicar na face, e apertar aqui, para o lado de cá, olha só, você cria um objeto interessante, porque você movimentou a face, se eu pegar essa aresta daqui, ó, selecionar essa aresta, e aí eu vou movimentar só a aresta, olha só, você consegue fazer isso aqui dentro do SketchUp, você consegue movimentar a face, tá, vou botar aqui a face, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, parece um caixão, né gente, isso aqui, aí você consegue movimentar a face, você consegue movimentar a aresta, como eu falei para vocês, cadê, um grupo, vocês vão entender o que é grupo na próxima aula, ficar atento ao eixo, ficar atento ao eixo, tá, aquilo que eu falei, e vocês também podem mover copiando, o que é mover copiando, é, simplesmente você tem essa aresta, você vai entender melhor sobre essa questão da cópia na próxima aula, só te adiantando, você está movendo essa aresta, mas agora você não quer mover essa aresta, você quer copiar ela, você aperta Ctrl, quando você aperta Ctrl, selecionei a face, apertei a letra M, estou movimentando a face, quando eu aperto Ctrl, eu consigo tirar um pedaço daquilo que eu selecionei, para mim, eu faço uma cópia, então, se eu dou um duplo clique, estou movimentando aqui essa face, aperto Ctrl, eu tenho uma nova face, aqui do meu lado, então, isso para qualquer seleção que você fizer, seja da aresta, seja da face, seja do objeto inteiro, deu três cliques, apertei M, apertei Ctrl, consigo fazer uma cópia dele, e olha só, quando a gente não tem o eixo, ele fica soltinho no SketchUp, então, ter eixos travados, é a vida, e usar referências, dá um triplo clique, aperto letra M, aperto Ctrl, aí eu quero deixar ele aqui em cima, como é que eu faço para deixar o bloco aqui em cima? Trava o eixo, usa um objeto de fora como referência, se não tiver objeto de fora, você pode colocar uma distância, bota aqui uma distância de três metros, pronto, e aí você consegue ter mais segurança, na hora de você movimentar, criar objetos, editar esses objetos, aqui dentro do SketchUp, eu sei que também é muita informação, mas, vamos lá, eu sei que você vai conseguir, aos pouquinhos, sem desespero, vai vendo conceito por conceito, vai revisando aqui o mapa mental, que você vai conseguir, se lembrar de todos esses comandos, quando a gente for criar um objeto, uma modelagem do zero, esses comandos vão ser naturais, no começo você vai tentar fazer esforço, para se lembrar o que é cada coisa, mas depois com esses atalhos, vai ficar muito tranquilo, você vai fazer sua modelagem rapidinho, tem a opção de rotacionar, rotacionar, eu dou um duplo clique, se eu aperto o M, eu movo, agora se eu aperto o Q, eu rotaciono, eu posso rotacionar, selecionando aqui a pontinha, selecionando outra ponta, e ó, puf, rotaciono o objeto, eu posso rotacionar, vou pegar aqui o centro do ponto, o outro centro, vou jogar aqui no centro do quadradinho, e aí eu posso rotacionar ele, pelo centro do objeto, se eu pegar aqui uma face, dar um duplo clique nessa face, só para poder selecionar ela, vou apertar a letra Q, vou pegar aqui um ponto, vou pegar aqui outro ponto, vou vir aqui no centro, vou pegar aqui o eixo dele, e ó, eu consigo rotacionar aqui, o meu objeto, que legal, se eu fizer isso com um cilindro, vou pegar aqui ó, vou pegar aqui bem no centro de um cilindro, se você passar o mouse, e você não encontrar o centro, jogue seu, 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 botãozinho aqui para as extremidades, que ele aparece aqui no centro, dá um primeiro clique, o segundo clique para referência, e aí ó, uuuh, olha que louco, são umas coisinhas legais, que a gente pode fazer, e você vai aprender como fazer, essas rotações, de forma mais avançada, no curso de SketchUp avançado, a princípio, você sabe que a letra Q, você pode simplesmente pegar um objeto, dá um primeiro clique, dá o segundo clique, e você rotaciona, ele daqui, sendo que, ó, o primeiro clique, é o primeiro, é como se fosse o eixo, onde é que você vai começar o eixo, da sua rotação, vem aqui ó, o eixo da minha rotação, é no centro do objeto, o segundo ponto, é onde eu vou utilizar referência, ou seja, eu vou pegar esse ponto, e eu quero que ele esteja alinhado, com esse ângulo daqui, então, ou então, eu posso colocar a quantidade de ângulos, eu quero que ele, rotacione 90 graus, aperto, digito 90, aperto enter, e ele vai rotacionar, 90 graus para mim, tá bom? se for, ah, eu quero rotacionar esse objeto, 120 graus, você, e aí, você quer rotacionar ele, pela base, então, eu vou pegar aqui, o primeiro ponto, o segundo ponto, vou colocar aqui, ângulo 120, aí ele vai ter, a rotação de 120 graus, tá? 120 graus, baseado assim, imagine como se ele tivesse, uma linha aqui, vou pegar aqui, uma trena ó, uma linha de referência, vou botar aqui, os 120 graus, então, essa linha daqui, eu vou fazer aqui um marco, ó, esse ângulo daqui, fosse os 120 graus, que ele rotacionou, tá bom? é, ele tava aqui numa linha, ele tava aqui numa linha, e aí, você aperta aqui a primeira linha, aperta a segunda linha, e olha só, ó, rotacionei aqui a linha, em vez de ser o objeto inteiro, esse sketchup, dá pra fazer cada coisa, viu? e aqui, ó, se for 120 graus, ó, como é que fica, mas aí, eu vou dar um duplo clique, eu vim aqui, primeiro, segundo, puff, 140, 150, 160, 120, essa é a rotação, sigami, eu vou deixar, pra poder a gente aprender o sigami, é, depois, tá? e, eu vou falar sobre isso na próxima aula, escala, escala, é a opção de você, pegar um objeto, vou pegar esse cubo aqui, se ela der um triplo clique, vou apertar a letra S de escala, você vê que ele vai ter vários botãozinhos, quando você clica no botãozinho, você pode, ó, movimentar a escala dele, quais são as principais escalas que eu uso? Essa aqui é central, você sobe ou desce, essa aqui na lateral, você sobe ou desce, ou essas daqui, nas pontas, eu raramente uso essas daqui, do meio ponto, tá? Eu só uso, geralmente, as escalas que tem os pontos centrais, no objeto, ou, essas das quinas, porque da quina, você cresce de forma proporcional, aqui, ao objeto, você, você não pode fazer uma escala, de uma linha, tá? A linha não funciona, se você seleciona a linha, uma única linha e aperta a escala, ela não funciona, a escala, ela só tem função a partir de duas linhas, se você selecionar duas linhas, aí ela, você consegue mexer a opção de escala, mas, geralmente, eu utilizo essa escala, principalmente, para os bloquinhos, tá? Por exemplo, ah, essa cadeira ficou muito grande, muito pequena, ou esse sofá ficou muito grande, ficou muito pequeno, você vai aprender esse bloquinho na próxima aula, aí eu aperto a escala, e eu aumento, ou diminuo ele, ou dou um, como eu falei para vocês, eu geralmente pego os pontos centrais, dou uma apertadinha nele, dou uma apertadinha aqui, tomando sempre cuidado, para não deixar distorcido, porque, ah, gente, eu quero meu, meu, meu sofá mais largo, ah, tá ótimo, o sofá todo distorcido, não, vai ficar legal, vai ficar artificial, no seu projeto. Escala essa função, onde você, seleciona todo objeto, ou você seleciona a face, ó, eu só selecionei a face, e aí eu crio aqui, para o lado, tanto faz eu pegar a aresta, apertar a letra N, e ó, vim aqui no eixo, quanto dar um duplo clique, apertar aqui Scale, e dar aqui o duplo clique, olha só que interessante, a escala também funciona, e quando um objeto, ele conecta assim com o outro, aqui no SketchUp, ele gruda, para poder ele não grudar, a gente tem que trabalhar com grupos, que vai ser o conceito da próxima aula, e tem equidistância, gente, equidistância, você aperta a letra F, e o que é equidistância? Você consegue, da mesma forma que a escala, equidistância, ele não funciona, com uma única linha, tá, o atalho dele, é a letra F, e aí você precisa ter, no mínimo, duas linhas, você aperta a letra F, e aí é como se fosse um offset, AutoCAD, você pode jogar para cima, ou para baixo, ou seja lá o que for, a direção que você deseja, você, que nem como tudo aqui no SketchUp, você seleciona, aqui os objetos, você quer dar o offset, aperta a letra F, dá o primeiro clique, e aí, ah, eu quero dar um offset aqui, da distância, de vírgula 15, que é a, vírgula 15, que é a distância de uma parede, fiz aqui, o offset de vírgula 15, vou fechar aqui, essa, essa, esse buraquinho que ficou aqui, vou fechar esse outro buraquinho que ficou aqui, olha só, vou apertar a letra P, depois tipo, e eu crio o que? Praticamente, uma paredinha aqui, tá vendo? Então aqui dentro do SketchUp, você, através dessas modelagens, você vai entender como transformar isso no seu projeto arquitetônico. Se a gente tem aqui uma face enquadradinho, aperta a letra F, você pode trazer a sua aresta tanto para dentro, quanto para fora também, tá? Então, é um offset, e aí você dá o primeiro clique, e aí você pode jogar o valor que você deseja, vírgula 30, por exemplo, às vezes você está fazendo um quadro, ah, sei lá, um tapete, então você sempre tem essa opção de fazer um offset, que é a letra F, e também é bem simples de usar, bem simples mesmo, tá? Vocês viram, é só você selecionar a face, ou no mínimo duas arestas que você deseja fazer, e aí você consegue, daqui, o offset, só de uma parte dele, entendeu? Vou pegar essas duas arestas daqui de baixo, apertar a letra F, e dar um outro offset. Então, assim que o offset atua aqui dentro do SketchUp. Push, pull, mover, rotacionar, o siga me deixa para uma próxima, escala, equidistância, a gente vai aprender coisas mais avançadas de escala no curso SketchUp, avançada, princípio, eu acredito que o que você sabe aqui já vai ser suficiente, e uma coisa que é interessante também, é se você quiser adicionar as medidas no seu desenho. E, né, tem um pouquinho com o desenho, eu quero adicionar as cotas nele. As cotas, elas é adicionadas nessa ferramenta de construção, e é muito fácil você adicionar cotas aqui no SketchUp. Você simplesmente vem nessa opção daqui, tá vendo? E aí, eu não acho muito amigável essas cotas, mas é fácil. Clica num ponto, clica no outro, puxa aqui para cima, ó, e tome cuidado com o eixo, tá? Clica no ponto, clica no outro, esse você pode botar aqui para cima, ou você pode clicar num ponto no outro, você pode colocar aqui. Como tudo, você pode simplesmente clicar aqui num ponto no outro, e travar o eixo. Travar aqui no eixo azul, a cota você não consegue travar o eixo, que pena. Mas aí você consegue pelo ângulo, você consegue anotar aqui o ângulo, ah não, travou aqui o eixo, ficou travado, por mais que eu quero subir, eu não consigo. então, aqui, ó, você pode ir tanto para um lado, quanto para o outro. E aqui, se você quiser fazer uma cota interna, agora, para você fazer a cota, olha só, ele desceu, eu não queria que descesse. Eu não trabalho muito com cota aqui no SketchUp, não, mas às vezes é necessário. Se você quiser fazer uma cota, você não pode fazer uma cota daqui para cá, se no meio do nada. Para poder a cota funcionar, ela precisa ter uma linha, com início e fim, tá? Então, aqui tem a cota, você precisa pegar um ponto, a outro, e aí sim, você consegue ter a medida. Você não consegue pegar uma coisa do nada, fazer a cota, ó. Aqui, você consegue pegar a cota, é, ah, aqui, ele traz já o diâmetro, já é automático, aqui dentro na cota. Cota é isso, se você quiser trazer a medida, você pode fazer uma cota tridimensional, de algum objeto, que você queira, daqui para cá, ele tem 75, daqui para cá, 2,18, daqui para cá, ele tem 2,18. E aí, você coloca assim, uma apresentação, que você queira fazer. Você pode apertar a cota, apertar a letra M, e aí você movimenta a cota, para cima ou para baixo, caso você queira movimentá-la, aqui, tá? Você bota, aperta a letra M, seleciona a cota, aperta a letra M, e aí você, pronto. Quero dar um duplo clique, você pode editar a cota, botei 2, tá? Você consegue dar esse migué aqui dentro do SketchUp. Não é legal, mas é possível. E para apagar, você aperta a letra E, e apaga assim, você seleciona, e deleta. Com apagar, já vocês já viram, eu acabei de mostrar para vocês, a borracha, o atalho, a letra E, tá? Então, quando aperto a letra E, eu aperto simplesmente aqui a borracha, para poder apagar as arestas, e, se você aperta a letra E da borracha, e aperta a letra Shift, você não apaga, você oculta a aresta, ó, você oculta a aresta que tem aqui, mas você não necessariamente apaga. E para poder você desocultar essa aresta, você tem que clicar aqui, ó, visualizar, geometria oculta, selecionar a aresta que está oculta, clicar com o botão direito, reexibir para poder elas aparecerem, ó, clicar aqui nas arestas, reexibir, aí eu venho visualizar a geometria oculta, e eles vão sumir novamente. Não vou sumir não, vou deixar aparecendo aqui. Tudo que é oculto vai sumir, tudo que não é oculto vai aparecer. É isso, gente. Foi uma aula bem completa, são os primeiros passos que você vai dar aqui no seu 3D, então é importante que eu te dê essas orientações da melhor forma possível, e da forma correta. Vamos partir para a próxima aula, e depois da próxima aula, a gente vai ter um exercício prático, aí colocando em prática tudo que a gente está vendo até aqui. Mas eu recomendo você fazer o quê? Enquanto você assiste as aulas, abre no 3D, vai fazendo os bloquinhos, vai fazendo as coisas que eu tenho feito, igualzinho, tá? Aí, né, você multiplicou um bocado de quadradinho aqui, eu não sei como é que faz. Dá um duplo clique, aperta a letra N, Ctrl e ó, pum, aperta Ctrl, pum, aperta Ctrl, faz de um em um. Daqui a pouco você aprende a fazer vários de vez, tá? Então, duplo clique, aperta a letra N, Ctrl, pega do pontinho, vai para o lado. Aí, se você apertar aqui sem Ctrl, ele vai, não vai copiar. Se você apertar Ctrl, ele vai copiar. Ó, bonitinho aqui, beleza? E aí, você vai fazendo tudo que eu fiz aqui junto com você e movimentando aqui o SketchUp e aprendendo a fazer sua primeira interação aqui dentro do programa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho